Preciso trabalhar, tá bem? Por favor. Ele confiava em você. Era o que o José dizia, que entre todos os irmãos, era você quem ele mais confiava. Se arruma e vai pra sala. Eu já esperei tempo demais. Nós vamos ter uma conversa séria e você vai me contar o que aconteceu entre você e Teruel no dia da festa.